Eu não sei como é que a gente vai fazer esse negócio. Eu vou te falar, velho, como é que é o andado de um coach, ó. Parece aquele jogador que joga na Europa, aquele jogador cagado, ó, correndo. Ai, meu Deus, eu tô feliz, né, vai. É, velho, é muito bom ser coach, viu, velho? Eu vou te dizer, a gente joga duro no coach, ó, coach é moleza demais, é muito fácil, achei que era mais difícil. É fácil demais, é só a gente entregar uma bolsa vazia e esperar os bolsos se encher. A bolsa não tava vazia, né, amigão? Estava cheia de papéis em branco. Sim, porra, mas se nada, né? Isso aí é um negócio, viu, é uma função. Porque a professora uma vez já botou eu pra fazer isso aí, que uma vez eu escrevi na prova, cabeu. Aí ela diz, cabeu, botou pra escrever no quadro, escreva 100 vezes, coube. Aí eu escrevi, coube, 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 só que só deu 80, né? Aí por isso que eu fui pra detenção. Pra detenção por quê? Porque eu vacilei, fui botar aí embaixo assim, não cabeu as outras 20, ó. Vacilei. Que é um gazarra boa! Aproveitei pra vir aqui contar pra vocês que eu e Aramal vamos viajar. É, só pra quem pode. Porque é chique é outra coisa, né, pai? Ai, 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 tô me dando tonteira. Ai, tá me dando bilora. Ai, Aramal, me segura. Sãozinha do céu. Aramal, Aramal. Sãozinha. Sãozinha. É repreendido, meu Deus. Peraí, espera aí. É repreendido. Sãozinha. O que foi que ela comeu, hein? O que foi que ela não comeu, né, mano? Essa daí que tá com as noias loucas na mente, mano. Tá fazendo a dieta da celebridade e não come nada, mano. Não, cara, ela tá precisando de uma água, cara. Traz uma jarra, mano. Não, no Pires. No Pires. Deixa de ser ignorante, rapaz. Esse cara ainda não aprendeu, bicho. Eu tô indignado. Comigo é assim. Perguntou uma besteira lá na feira. Traga logo essa água, pelo amor de Deus. O que é isso aí? A Sãozinha tá passando mal, cara. É rico, é isso, pelo amor de Deus? Olha, eu que passo bem aqui. Agora, o que aconteceu com a dona Sãozinha? Hein? Essa dieta louca que ela tá fazendo não come nada. Só como Aramal. Eu não sei por que é rica desse jeito. Quando tem dinheiro, não come as coisas. Agora, quando não tem dinheiro, não tira a porra do Yakult da boca. Aramal, pelo amor de Deus, amado. Aramal. O homem trouxe no Pires, pelo menos num prato de sopa, rapaz. Beba, beba. Eu vou assoprar a muleira dela. Vai na muleira. Ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Graças a Deus. Ai, meu Deus, eu tô voltando. Ela tava pensando que era de um Pires. Ah, então, agora eu entendi. Ela deve ter tido que foi um Pirespaque. Ai, meu Deus. Quando é que eu estou, Aramal? Agora eu fiquei morrendo de medo de você fazer uma passagem. Você é louco, mano. A gente não tá indo agora, não. É só mais tarde. Minha filha, você tem que comer um pouquinho. Não pode ficar assim, não, meu Deus. Sim, sim. Meu príncipe. Meu super-herói. Vale. Me leva lá pro quarto. Ah, ela queria a linguiça. A fome dela é a linguiça. Putaria, meu irmão. Ah, ah. Hermanos. Hermanos. É o quê? Se liga, mano. Eu já ia esquecendo essa confusão. O mano deixou a bolsa aí pra vocês e disse que tudo que vocês queriam e precisavam tá dentro dela, mano. Ah, o Osvaldo. Os papéis oscilados. Pega a bolsa que a gente tem que arrumar mais cliente ainda pra faturar, né, garocinhos? Vamos embora, vamos embora. O diabo tá pesada, viu? O quê, Clício? Tá pesada a bolsa, eu não consigo tirar do lugar, brother. Me ajude aqui, meu irmão. Tá pesada porque a gente deu pra ele, era só folhas em brancos. Deixem de conversar besteira aí. Com letras, pesa mais. Então pega aqui, vamos. Vamos embora, senão eu vou dizer as refluxas e a gente não fazendo nada. É, gente, vem. Fê cacete. Vai, Cris, vai cacete. Pô de Deus, Aramel. Como é que isso pode ter acontecido, Aramel? Olha pra minha bolsa, Aramel. Olha pra isso. Só tem papel aqui, Aramel. Olha isso. Ah, mano do céu. Você mesmo falou que os papéis das bolsas estavam tudo desvalorizando, mano. Não, olha isso aqui. A solução é... Enfiar uma garrafa lá dentro. É o quê, coroa? Enfiar uma garrafa de cachaça dentro do freezer. Aí vamos, ó, comemorar. Comemorar o quê, vóinha? Comemorar o quê? Eu ganhei na loteria. Oh, vóinha tá rica agora. Ai, vóinha, eu não acredito. A senhora ganhou quanto? 200 milhões? 200 reais. Eu ia até chamar os meninos, mas eles passaram apressados com a bolsa igualzinha a essa aí. Ah, era mesmo, vóinha. Era tipo a bolsa da Ruth e da Raquel. É igual, vóinha. Então tá tudo explicado. Eles levaram a minha bolsa pra Itaquera. Partiu Itaquera, que essa bolsa é minha. Peraí, 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 peraí. Agora vocês vão ter que contar cada papelzinho que tem aqui dentro pra saber qual o problema que o senhor Azol tem. Ô, velho, não tem que contar aqueles papéis tudinhos, neguinho. Meu Deus do céu, cara. Eu pensei que tu iria trabalhar mesmo com o negócio do coach, velho. É muita dureza. Nós estamos trabalhando é pior. Toma raiva de ser pobre também. É muita dureza. Esse negócio de pobreza não dá mais pra gente, não, Cleis. A gente fica... Ah, Cleis, Cleis. O que foi? Isso foi o pagamento do seu Osvaldo. Eu não disse que esse negócio de coach dava dinheiro. Esse dinheiro é nosso, é nosso, é nosso, é? Diz que é nosso, diz, Cleis. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quis, eu posso, eu consegui. Eu quis, eu pude, eu consegui. Eu quis, eu pude, eu consegui. Eu quis, eu pude, eu consegui. Nós somos os campeões, meus amigos E todos nós vamos lutar até o final Nós somos os campeões Nós somos os campeões No time for losers Nós somos os campeões Aí eu ganho Ficamos rica! Ficamos rica, rica, rica Oh, meu amorzinho, a alegria de pobre dura pouca, o dinheiro aí todo é meu, vai? Aliás, meu não, doaram nada. É o quê? Como é que vocês têm tanta certeza que isso aí é de vocês, cara? É muito fácil, meu amor, a minha bolsa é original, olha isso aqui, vocês trouxeram a minha bolsa. Olha a outra bolsa, Cleiton É o velho Eu tenho um raiva disso Honey Clayson Tô vendo aí a sua partinha, viu? Pode passar pra cá Mostra a tua mão, se tem dinheiro, onde é que tem dinheiro? Onde é que tem dinheiro? Onde é que tem dinheiro? Aí atrás dele que eu sei Mas menina, eu conheço Ah, tudo mesmo Como é que pode, cara? Aí eu perdo Aí a vozinha entra A vozinha entra com a bolsa do netinho Agora não tem motivo de choro Pronto, aqui a bolsa Voinha Algo de errado não está certo disso aqui, cara É verdade E agora? Agora vocês vão ter que arrumar uma maneira de ganhar dinheiro de verdade sem pilantragem Porque Zefa, quando voltar, se tiver assim, vocês estão lascados Vamos ter que começar tudo do zero, cara Pensa, Vadim, pensa Como é que eu vou ter alguma inspiração de repente, cara? Ah, se a inspiração não vem de repente? Os repentes dos Ronin inspiram a gente Então vem de repente! E aí